Olá, torcinho de Câncer, bem-vindos à vossa leitura para meio do mês de Fevereiro, 15 a 28. Vamos ver o que é que está a vir para vocês no amor e na carreira. Vamos fazer o primeiro amor e é o dia dos namorados aqui na Europa. E se quiserem fazer leituras de amor ou carreira, está tudo no meu website, abaixo na descrição deste vídeo. Ok? Dois de copas revertido. Oh, começamos mal. Há aqui uma situação em que o amor incorrespondido faz de espadas com o signo de ar, talvez. Mas esta pessoa está a espiar vocês. É alguém que vocês não estão a comunicar com, mas está a espiar vocês. Ok? Este dois de copas e este pás de espadas. Veja aqui que a situação pode ter acabado entre vocês, ou vocês não estão a falar, mas obviamente não deixa de... Até vou ouvir que alguns de vocês têm aqui fofoca à volta desta relação, que foi o que causou vocês desconectarem-se com esta pessoa. Ok? Quatro de hoje. Alguém está de pé atrás, só está a observar de longe, tentar saber informações vossas por outras pessoas. Está a tentar olhar as vossas redes, se tem rede social. Ok? O dez de copas revertido. É, isto foi uma situação... Ih, o diabo aqui. Ok? Isto foi uma situação com uma pessoa que é o vosso kármico. Ok? Ou esta pessoa estava a lidar com um kármico, uma kármica, uma relação que não deu certo. Sim. Cinco de copas revertido. Alguém está? Eu sinto que vocês já não estão interessados nesta pessoa, mas esta pessoa ainda está aqui a querer controlar vocês, a ter algum tipo de controle sobre vocês. Ok? Pode ser o signo de Capricórnio. Ainda querer aqui que vocês deem atenção a esta pessoa. Ok? Parece que está a querer chamar a vossa atenção. 15 a 28 de fevereiro. Temos aqui a sacerdócia. Eu vejo que vocês estão em silêncio e não estão a falar com ela ou ela. Sete de ouro. Mas esta pessoa está à espera. Está à espera de vocês. Está à espera que... E aqui vocês cortaram as asas a esta pessoa e olha, caiu aqui no fogo. Queimou-se. Esta pessoa queimou-se. Porquê? Porque vocês cortaram as asas. Cortaram comunicação. E agora não consegue, não consegue voar. Ok? Esta pessoa sente que está nesta lava aqui. Que está... Pode ser um signo de fogo. Leão, Sagitário, Aris. Também temos aqui peixe. Sete de copas revertido. Diminuíram as opções vocês. Esta pessoa está realmente à espera que vocês voltem. Alguns de vocês têm outra pessoa já na vossa vida. Ou esta pessoa sente aqui que vocês têm opções e que não querem mais esta pessoa. Por isso houve aqui um período de silêncio. E alguém ainda está à espera que vocês falem, que vocês voltem, que vocês diminuem as vossas opções e que voltem atrás, voltem para esta pessoa. Eu vou só clarificar aqui este dois de copas. Porquê que está aqui amor incorrespondido? Parece que vocês já o desconectaram. Porquê que desconectaram desta pessoa. Cancer, 15 a 28. Uau! I love you. Esta pessoa... Estamos a dizer que... Esta pessoa vos ama. Vocês é que podem já não crer esta pessoa. Regret. Está aqui em desespero, em arrependimento. Arrependimento. Arrependido de ter deixado vocês. Ou de não ter amado vocês da mesma maneira. Esta pessoa pode não ter correspondido no passado a vocês. E aí... E aí... Tu confundes-me. E dás-me sinais... Difíceis de ler, ok? Aqui, esta pessoa sente que não consegue... Eu sinto que... Não é esta pessoa... Não consegue-vos ler. Eu sinto que vocês gostaram desta pessoa. Só que ela ou ela não demonstrou... Aquilo que... Sentia por vocês. Esta pessoa amava vocês, mas não demonstrou. Não é de confiar. Vai telefonar a vocês. Alguém que vocês não confiam. Esta pessoa vai ligar ou vai mandar mensagem a vocês. 15 a 28. Vocês estão focados em... Ou focados em vocês mesmos. Não... O que eu estou a sentir aqui... É... Vocês focaram-se em vocês mesmos. E esta pessoa... Agora... Quando vocês fazem isso, não é? Ficaram-se na vossa vida. Na vossa nova vida. Esta pessoa vai ligar. Eu sinto também que... Para uns de vocês, esta pessoa está à espera que vocês digam alguma coisa. A maioria... Eu sinto que esta pessoa está à espera que vocês digam alguma coisa. Porque... Ele ou ela... Sabe que há aqui outras opções. E não... E não consegue... Falar aquilo que senta vocês agora. Porque... Não sabe se vocês têm outra pessoa. Clarificar este viado aqui. Eu sinto que ou esta pessoa caiu em alguma tentação. Ou estava conectada com... Ou conectada com um kármico. O planeta Pluto é a ressurreição, ressuscitar. E... E... Há aqui uma energia de... Ou se faz ou acaba completamente. Por isso, há uma energia de Pluto que é muito extrema. Esta pessoa sente que... Que... Quero ressuscitar esta relação com vocês. Mas se não fizerem nada, que a situação acabou para sempre. Ok? Muito prazer, muita atração, muitos bons momentos. Ok? Temos aqui Pluto, Vênus. Pode ser Libra, Touro. Pluto, Escorpião. E... A tua fé... Entenda-se-os lá, Juntos. Deixe-me. Ok. Intuições. Aqui... Aquele sentimento de... Aquela intuição de vocês saberem aquilo que... Esta pessoa... Aquilo que esta pessoa pensa. Aquilo que esta pessoa faz. Aqui... A vossa fé também está aqui muito... Eu vejo que há atração. Muita atração. E muitos bons momentos entre vocês. Só que... Pode haver coisas que... Vocês sentem que não bate muito certo com esta pessoa. Pode ser até vossa... As vossas crenças. Crenças. Ou... Instituições grandes. Podem ter conhecido esta pessoa... Por um evento. Uma instituição pode ser... Ok? Um... No trabalho. Se trabalham por uma companhia grande. Ou... Instituições podem ser escolas. Também universidades. Esta pessoa pode ter sido... Pode ter passado tempo... Na prisão também. Não vai ser para todos isto. Ok? Vai haver sucesso. Vai haver sucesso. Tem inicial S, M e P. Benefício. Sucesso e benefício. Sucesso por benefício. Sucesso por benefício. Sucesso por benefício. Por benefício, parece que vocês não conseguem confiar nessa pessoa totalmente. Há uma energia de vocês sentirem que pode-vos usar de alguma maneira ou vice-versa, ok? Definitivamente há aqui sucesso e benefício de alguma forma, talvez a nível financeiro, esta relação. Possibilidades, várias possibilidades e incisão está revertida, por isso alguém tinha várias possibilidades aqui, várias portas abertas, mas estava inciso, mas bem revertido, por isso eu vejo que vai fazer aqui uma decisão. Quem estava confuso, ok? E fechar estas portas, eu vejo até esta porta está no chão aqui, porque não era uma porta boa. Esta pessoa pode ter escolhido algo que não era bom para ele ou ela, ok? E por causa desta indecisão aqui, pode ter perdido também a oportunidade com vocês. Agora vamos tirar a nível de carreira. Câncer, 15 a 28. Ok, parece que vocês não estão-se a sentir muito, vamos pôr isto aqui. Não estão-se a sentir muito a nível emocional, muito felizes com aquilo que estão a fazer a nível profissional. Há um pouco do descontentamento, ok? Ok, vamos ver o porquê. Câncer, 15 a 28 de fevereiro de 2023. Decepção e inveja está a acabar. Alguns de vocês vão cortar a comunicação com pessoas que invejavam vocês no trabalho, no vosso negócio. O chakra está revertido, por isso eu vejo que vocês estão a tentar, estão a demonstrar a vossa força espiritual. E mesmo se não conseguirem falar, de falarem a vossa verdade aqui, sentirem que não conseguem, ok, demonstrar aqui, falar a vossa verdade, está a dizer para trabalharem nessa chakra e essa força espiritual é poderem ajuda aos vossos anjos, aos vossos guias para saírem desta situação aqui, onde sentem que há decepção e inveja à vossa volta, porque vem revertido, por isso eu vejo que isso vai acabar, com o sacrifício. Deixarem de medo, ok, está aqui uma fundação forte para vocês e firme, a vossa fundação está estável aqui, mesmo que pareça que não, mesmo que vocês tenham alguns medos à volta da vossa situação a nível de carreira ou financeiro, deixem de se sentir com medo de fazerem mais ou de, you know, de preocupação, deixem de se preocupar e as coisas vão, vocês vão ver, vendo as coisas de outra maneira, sem o medo, vocês vão ver que há aqui uma estabilidade para vocês e fertilidade, fertilidade é vocês darem luz aos vossos sonhos, ok, onde vocês vão criar mais e mais abundância na vossa vida. A nível de carreira está aqui, esta é uma boa fundação para vocês, um novo início, está aqui a acontecer um novo início na vossa carreira, bem positivo, Cancer, só que vocês têm que deixar de medo, têm que enfrentar os vossos medos, ok? Clarificar este novo início, answer, 15 a 28 de fevereiro, o 6 de paus, vitória, uau, isto é uma promoção, vitória, alguém aqui receber reconhecimento público, ser reconhecido por aquilo que faz. A decepção e inveja, temos a estrela revertida, as pessoas invejosas não vão, são pessoas que não estão curadas, e também eu vejo aqui que podem ser coisas que vocês precisam de curarem vocês mesmos, porque têm lidado com várias situações destas já, ok? E têm que ter fé e, de alguma forma, fé e esperança que as coisas agora melhorem, ok? para vocês, porque eu sinto que com a estrela, aquilo que não é para vocês vai ser removido, vocês vão saber cortar, deixar de falar, ok? Essas pessoas que querem decepcionar vocês, que invejam vocês, vão, não vão ter aquilo que desejam, não é? Não vão ter, porque o vosso destino, estas pessoas não vão conseguir tirar vocês desse caminho, desta fundação firme, não deixem, só se vocês deixarem, ok? Mas eu sinto que o que é para vocês é mesmo para vocês, ninguém vai vos tirar. Cinco de espadas, ninguém vai a sabotar, está revertido. Vejo que pode ter sido algum signo de aquário que tentou sabotar isto, ou a vocês, tenham atenção, aquário, touro, o hierofante revertido, tentar sabotar aqui, também o vosso contrato, a nível de trabalho, aquilo que vocês queriam, pode ser este novo início, pode haver aqui algumas demoras, por causa desta inveja, desta inveja das outras pessoas, mas estamos a dizer, não vão conseguir tirar-vos do caminho, porque este novo início, está aqui a vossa vitória, vocês vão ganhar este novo início, ou esta promoção, este bónus que vocês estão à espera. Três de hoje, nove de paus, é, parece que é um trabalho aqui, difícil, olha como é que, esta pessoa que está aqui a lutar contra tudo, neste escadote aqui, até subir, até para subir, tem que lutar, lutar, e olha aqui, tanto fogo à volta, tantos obstáculos, mas está a chegar lá, um está a puxar para baixo, o outro está a subir, por isso, partes de vocês querem subir também, outras partes não querem, tentem se ficar na subida, na elevação, ok, está aqui, três de hoje, vai trazer, mais estabilidade, mais dinheiro, por isso, não sejam vocês mesmo, o medo, a sabotarem a vossa oportunidade, ok, de sucesso, firme fundação, câncer, trabalho, 15 a 28, e finanças, a justiça, uau, câncer, vocês vão receber aqui, esta justiça divina, ok, na vossa, firme fundação, aqui, quatro de paus, que indica, a vossa, a vossa casa, a justiça, a justiça aqui, estou a ver aqui, os Alpes de França, a justiça é França, e estas montanhas, os Alpes, alguns de vocês têm uma conexão ali, mas a justiça, está a dizer que vocês vão receber aqui, um contrato que vai-vos trazer estabilidade, mas não vai ser fácil de chegar lá, e muitos de vocês, estão a criar isto para vocês, este novo início, mas estão, partes de vocês, estão indecisos, vocês têm que fazer esta decisão, daquilo que querem, e, de também, câncer, de trazerem aqui, algum tipo de equilíbrio, à vossa vida, que falta, o ágio de hoje, é isso, não percam esta oportunidade, o sete de paus, e o cinco de copas, descontentamento, aborrecimento, pode haver aqui, emocional, vocês sentirem, ou não saberem aquilo que querem, ou sentirem-se desmotivados, quatro de ouros, e o cinco de copas, cuidado com gastos desnecessários, também, ok, gastos desnecessários, porque, nove de copas, eu sinto que esta inveja, destas pessoas, inveja, causou-se só demoras, não, não vos vai, não vos vai tirar esta oportunidade, de receberem esta, esta vitória, ok, este novo início, e criarem esta, criarem, que alguns de vocês estão a criar algo, bastante abundante, para vocês, e o três de paus, é que está a vir mesmo, ok, está a chegar, só que, temos aqui, esta inveja, este ciúme, a tentar-vos derrubar, estas pessoas invejosas, mas também vocês precisam de estar certos daquilo que querem, ok, muito importante, estarem certos daquilo que querem, conclusão aqui no trabalho, ok, tem que rezar muito, uma reza forte, aqui, para controlarem esta situação, ok, tomarem controle sobre esta situação, de novo, e está aqui a energia de escorpião, por isso, a energia de escorpião, também é uma energia aqui, de, ganharem controle sobre as coisas que, podem ver aqui, uma conexão com o oculto, até pessoas, esta inveja, serem pessoas energeticamente, a mandar-vos mal olhado, ok, um olho gordo, mal olhado, sei lá, ou pode ser até um signo de escorpião, também temos aqui, sagitário, o que vocês, os vossos ideais, as regras, seguirem as regras, todas, também, façam as coisas, certas, humanitárias, ok, pela, pela, serem mais humanitários, ok, pelos humanos, aqui, os vossos desejos, façam pelo, pelo futuro, o vosso futuro, também, está a dizer, para pensarem no futuro, e parece que algo, um trabalho humanitário, Câncer, para alguns de vocês, vão ter um novo início aqui, de abundância, em algo conectado, com esta energia de escorpião, esta energia de Júpiter, em sagitário, expansão, definitivamente, das vossas habilidades, conectadas com reza, com o poder de vocês manifestarem, criarem estas coisas na vossa vida, esta abundância, criar um melhor futuro para vocês, mas parece que, ou vão usar, o, o oculto, também, ou, algo, que vão fazer, humanitário, caridade, ajudarem o próximo, para o futuro, também, dos humanos, para alguns de vocês, ainda vão, além disso, algo que vai ajudar, as pessoas, a humanidade, de alguma forma, ok? Uau, câncer, boa, muito obrigada, espero que ajude, e, vejo-vos em breve, tá? Fiquem bem, tudo de bom, tchau, tchau.